Cara que foi engolido aí, formei em teologia no ano passado, Caio, sou filho único de pais separados desde os meus 4 anos. Eu já frequentei tantas igrejas, mas foi conhecendo o seu canal que parei de fato para entender o verdadeiro evangelho que salva, que Deus te abençoe sempre. Caio, a grande questão é que... Dá para falar só um pouquinho mais alto? Sim, olá. Eu estou meio longe de você. Hoje eu estou meio distante. É. Vamos lá. Já frequentei tantas igrejas, mas foi conhecendo o seu canal que parei de fato para entender o verdadeiro evangelho que salva. Amém. Que Deus te abençoe sempre. Amém. A grande questão é que nunca tive uma conversão genuína, impactante, capaz de me curar de tantos conflitos que carrego na alma e na psique. Caio, sempre que começo a orar, se é que um dia tive uma oração visceral com Deus, acontece algo, acontece algo e volto ao mundo. Acontece algo? Acontece algo e volto ao mundo. O que é que ele chama de voltar ao mundo? É porque ele acha que, pelo que eu estou entendendo, ele entende que, quando ele está orando, ele sai do mundo. Não, eu entendi, não, não. Eu entendi tudo. Quando ele se consagra a oração, acontece alguma coisa que ele não gosta, alguma chateação, algum escândalo, algum contratempo com alguém, alguma decepção. Aí ele diz que se decepciona e vai para o mundo. Eu não sei o que é que é ir para o mundo. Sim. Eu não sei, até hoje, o que é que é ir para o mundo. O que é que é ir para o mundo? Ele tem que me dizer, senão eu não vou conseguir te responder. Isso é uma palavra muito vaga. O que é que é ir para o mundo? Para um monte de gente, para religioso e para o mundo, é... Ah, parei de ir à igreja, parei de dizimar, parei de frequentar o grupo de oração, parei de cantar no coral. Isso aí, voltar ao mundo? É, fui para a noitada e dancei, voltei a beber cerveja com os amigos, voltei a encontrar com os meus amigos de sempre, fumei um cigarro, botei um biquíni cavadão, sei lá o que foi, voltou para o mundo. Sim. É isso que é voltar para o mundo? Para você, me explica, porque para mim não é. Voltar para o mundo não é ir para uma geografia, não, é ser uma pessoa, sabe? Ser certo tipo de pessoa é carregar o mundo, o mundo não é uma categoria externa, o mundo é uma realidade interna. Você pode estar aí, todos os caras mais mundanos que eu conheço hoje, não são os que estão no chamado mundo, não. Explicitamente fora do armário, declarando o que eles querem, não. Os caras mais mundanos que eu conheço estão assim, com as mãos para cima, fingindo para você que são espirituais, e com o dedinho, olha, atochando o dedo em peteca de crente para todo lado, roubando dinheiro, mentindo para todo lado, canalhas horrorosas e santificadas e brilhantes. Não falta um culto. Estou em todas. Você vem dizer o quê? Que quem está no mundo é o garoto que foi ali abalada porque ficou chateado com a idiotice da igreja? Me explique, senão não dá nem para começar a conversar, entendeu? Ele fala, tenho síndrome do pânico desde os 30 anos, carrego muita coisa comigo, meio, angústia, síndrome do pânico, prazer no pecado da carne, enfim. Como é que é? Ele tem síndrome do pânico desde? Ele não fala desde quando? Desde 30. Só que ele não fala a idade dele, então ele não sabe. Tenho síndrome do pânico desde os 30 anos. Carrego muita coisa comigo, medo, angústia, síndrome do pânico. Tudo que o evangélico carrega, lei, medo, medo do inferno, angústia, ciclotimia, bipolaridade. Quase todo evangélico está ficando bipolar. Porque o cara varia entre angústias depressivas que ele não pode contar e histerias de culto que ele tem que apresentar. Então a tristeza dele ele não pode confessar porque é pecado. Na igreja triunfalista. E ele chega lá triste pra caramba e tem que pular, cantar, desmaiar, dançar, fazer tudo aquilo pra poder ser o espiritual do lugar. Imagina, ele vai se bipolarizando daqui a pouco, ele fica bipolar. Ele faz uma sinapse de bipolaridade. Ele sai dali, ele entra na depressividade, ele entra ali, ele entra na crise de histeria com hora marcada. Não tem como essa bipolaridade não ir penetrando leve e sutilmente a alma das pessoas. O que mais? Aí ele fala, né, prazer no pecado da carne, enfim. Depois da síndrome do pânico ele já dá um pulo pro prazer do pecado da carne. Ele parte pra carne. É, então olha como o negócio tá meio bipolar. Síndrome do pânico e prazer no pecado da carne. Enfim, o meu maior... São dois elementos antitéticos. É. Quem tá com síndrome do pânico e deprimido, em geral tá broxa, bicho. É, não consegue nada. Não, tá broxa. É uma agonia, é uma agonia. Pra tá as duas coisas, tá bipolar. Tá enrolado. Aí ele fala, enfim, o meu maior sonho, ele faz essa pergunta pra ele mesmo. Encontrar Cristo na minha vida, Caio. Me ajude, por favor. Ele fala, hein. Primeira coisa, meu irmão, olha, pra gente não ficar falando de magias, de tolices e de subjetividade, vamos simplificar. Simples e direto, né? É, tá precisando de instrução. Você disse que frequentou milhares de igrejas, né? Formou em teologia. Eu imagino que teologia, olha que teologia que ele se formou. Que teologia ia, que loucura de teologia é essa. Essa é doidologia. Frequentei muitas igrejas, não foi o que ele disse? Imagina a salada mista, a salada russa na cabeça desse cara. Imagina, cara. E as teologias e as frequências. Aí ele fica aí, oscilando entre a bipolaridade e essa histeria erótica. É o que ele tá vivendo. Acima de 30 anos de idade, não sei com que idade ele está hoje. Não fala nada. Então ele diz, o que eu quero, Caio, o que eu queria mesmo era conhecer Jesus. Meu amigo, você tem que dar uma chance a Jesus, né? Porque são tantos Jesuses na tua vida. Você vai numa igreja ali, é um Jesus. Você vai na outra, é outro Jesus. Você vem me ouvir aqui no caminho da graça, é um Jesus. Se você atravessar a rua, for na universal, é outra coisa. Se o daqui é Jesus, o de lá é o diabo. Se o de lá que eles estão pregando é Jesus, o daqui é o diabo. Porque o que eu prego aqui é totalmente outro do que eles pregam lá. Agora, você não se falar em Jesus, você diz, tô dentro. Aí Jesus vira esse macunaíma de evangélicos. É um cara sem caráter, o Jesus dos evangélicos. É o Jesus naína, Jesus macunaíma. Jesus naína. É, o macu Jesus. Jesus naína. Porque ele nasceu de cabeça pra baixo, não foi numa manjedoura e não tem caráter. É um Jesus canalha. Em cada igreja ele diz uma coisa, por cada profeta ele diz uma palavra. A única coisa que ele tem em comum é esse apelido, do Jesus macunaíma. Dos evangélicos pentecostais. É um Cristo em cada terreiro eclesiástico. Como é que o cara pode manter a mente íntegra? Quem pode ter saúde mental? Quem pode ficar inteiro fazendo essa viagem treslocada? E em cada lugar, dedicando uma devoção sincera, maluquice e proposta. Quem pode depois manter alguma mente inteira? Alguma alma estável? Algum espírito lúcido? Quem? Me respondam. Depois eu sou o herégeo. Só sou do óbvio. O que eu tenho a dizer a você? Meu mano, não vai mais a lugar nenhum. Pare de ler livro evangélico. Pare de ler tudo. Você quer se salvar? Pega esses livros todos evangélicos aí, você joga tudo fora. Essa porcaria toda. Você é um bando de gente que não conhece Bíblia, com mania de escrever livro. Aí eles vão escrevendo essas porcarias. É tudo um bando de porcaria. Tem alguns livros evangélicos bons. Mas eu vou lhe dizer o seguinte. Fora alguns, que a gente cita por nome, uns 40 no universo de milhares hoje em dia. Uns 50 livros bons, úteis. O resto é lixo. É repetição. É plágio do que não se deve copiar porque já era engano anterior. É só bobagem para vender. Qualquer idiota faz livro no meio evangélico. Qualquer estúpido. O primeiro sonho de qualquer estúpido evangélico é fazer um livro. O segundo é DVD. Mas é sonho de doido, de surtado, desse complexo de inferioridade. De gente que mal sabe escrever e quer fazer livro. Que ainda não aprendeu a pensar e quer escrever livro. É mania de doido, faz parte da megalomania, do narcisismo. Então joga essa porcaria fora. Pega a sua Bíblia e não vai ler Gênesis, não. Vai ler Mateus. Bíblia de discípulo começa em Mateus, entendeu? Mateus, Marcos, Lucas, João, Valendo. Bíblia de discípulo começa em Mateus. Tem que internalizar só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. O ensino de Jesus, a palavra de Jesus. Depois que isso estiver dentro de você, pode ler o Gênesis. Sabendo que o que for como Jesus fica, o que não for como Jesus dança. Vai lá no meu site, caiofabio.net, comece a ler. Tem leitura para 3, 4 anos de leitura. Se você quiser, ajuda. Se quiser ajuda, é melhor do que qualquer seminário que você vai frequentar aqui fora. Vai ter gente dizendo, olha o Caio arrogante, soberbo. Pense o que você quiser. Eu estou tentando ajudar alguém, sendo sincero. O que você tem lá, no meu site, na prática, para ajudar a alma de qualquer pessoa, do pastor a qualquer um outro, é infinitamente mais útil o que você tem lá do que em qualquer outro seminário evangélico que você vai por aí. Que vão ficar com um ser calorêncio e não vão levar você a Cristo. Então, me julguem como quiser. Eu estou falando a verdade, sem medo de falar. É sincero que está lá, como sincero é o meu envio a você. Vá, você não vai se arrepender. Olhe bem na minha cara. Veja se quem está falando aqui é um arrogante, idiotado. Ou se é apenas um homem sincero que trabalhou pra caramba, pra escrever durante milhares e milhares de horas, milhares de páginas de um site com conteúdo do evangelho pra ajudar a gente como você. Por isso eu digo, vá lá. Porque eu fiz com o meu melhor coração. Querendo deixar pra você e pras próximas gerações um lugar de equilíbrio no ensino da palavra. Vá lá e aprenda. Depois que você tiver lido o meu site, ouvindo aqui a VNVTV todo dia, papo de graça, canal 3 com mensagens, vá lendo e lendo o meu site, daqui a seis meses volte e veja se você apenas vem dar uma gargalhada e dizer Caio, que pergunta mais doida aquela, né? É. É, mano. Doidona mesmo. Mas por hora é isso aí. Quem está vindo de onde você está vindo não podia estar melhor. Você quer ajuda? Eu estou te dando ajuda. Prática. Mais prática do que isso. Só se eu tivesse algum poder de meter a mão na sua mente e virar algumas coisas. O que graças a Deus eu não tenho, porque senão eu estragaria. Mas o Espírito Santo está fazendo o que precisa ser feito. Vá lá, faça-se bem, por favor. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você.